Salve galera que se amarro num daylight, sejam bem vindos e bem vindas, o Guixuda está de volta, agora farei a missão o museu no pesadelo, não sei o que há com essa madame, onde quer que eu vá, ela fica me olhando direto, tá né, vou pegar a 12 no estoque, irei usá-la na missão, pronto, agora é só interagir com o Taric e de fato iniciar a missão o museu, a Troy prometeu que enviaria alguém, preciso entrar no museu, o museu? Mas a Troy disse que alguém viria pra ajudar, ela prometeu, ok Taric, você me diz como entrar no museu e talvez eu possa resolver o seu problema, tá bom? o Rice controla o museu, ele te mataria num piscar de olhos, então é só não deixar ele me ver, a Troy disse que você era o curador e que se alguém saberia o caminho seria você, então o que eu tenho que fazer? você teria equipamento de mergulho por acaso? não que azar, há uma entrada subterrânea na lagoa da esmeralda, mas seria um longo mergulho sob a água, você provavelmente se afogaria bom, provavelmente não é com certeza, então, acho que eu vou tentar eu também vou eu tenho um negócio pra você, amigo tem mesmo, deixa eu dar uma olhada opa, não é aquele, tem mesmo? foi-se cruel, nível laranja comprei vou craftar essa arma e guardá-la no estoque vou usar um berserker outro berserker e um cruzado pronto fiquei com outra arma boa no estoque partiu objetivo da missão agora vou jogar com essa espada que é a especa libu e ela só tem 7 de durabilidade ela vai gastar muito rápido por isso que eu peguei a 12 no estoque pra poder usá-la dentro do museu é, caindo sozinho te ajuda a levantar nada toma vou te derrubar de novo vai pro espinho isso fica aí, some não cadáver opa, dois kits médicos opa, dois kits médicos que eu quero matar aquele fugitivo ai, deixa eu te matar de novo aqui a camuflagem tem um guarda-costas tem dois guarda-costas vou afastar os guarda-costas vai de pé aconteceu nada ele atropessou caiu, bateu com a cabeça no chão e morreu me ajuda aí, carro me ajuda aí também, carro eu estou no nível 2 perseguição vai se taco ai maneiro eu fugi da perseguição acabou a perseguição de fato mas eu continuo desesperado correndo maneiro continua com a respiração ofegante desesperadamente sai fiquei preso aqui na porcaria do ferro igual assim parei de correr acabou o desespero opa, mais dois kits médicos ai tem um não, não opa ganhei pontos de agilidade vai dar para a armadilha de espio vai beija aí dá para ter beijado mas tudo bem ou errou de qualquer forma olá olá fiche como é o quebra não não, não é para interagir com essa bagoça isso ai porra quem saiu do lugar ai agora sim vem cá vem vem já que vocês ouvem os meus passos você se prodificou você se prodificou você se prodificou ai como é que eu não sei o chifrudo eles querem fazer o que aqui mas apaga isso ai apaga isso ai ai pertinho agora foi Depois eu pego Fica mofo Eles tão me empurrando Vim pro céu Para de me empurrar Bagação Eles entram na minha frente Só pra provocar Os barrão Ó Não vira pra frente Não Ajuda não vai vir não Opa, beleza Depois eu libero Tô ocupado agora Vem Vem já Ai, sai da reta dele Que imbecil Vai Isso, agora sim Entrei dentro do cadáver dele Para poder me camuflar Ai, o chifudo Mete o pé Ninguém chamou vocês aqui Não Morre por mim Isso Vem cá Vem cá Fez eu errar Fez eu errar um chute Safada Ali é o mundo arrastado Que não me vê camuflado Vai lá, vai Beija espinhos Não beijou não Ela mergulhou Nos espinhos Passou o mundo arrastado aqui Daqui 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 Não Ai, sem querer aperter Sete o pé Sai Fiquei preso no carro Escalar aqui Para ganhar pontos De agilidade Tá caindo sozinho De agilidade Daqui Fim Me dá o que de bom Ah, faca Tá de brincadeira Só porque não jogo Com essa bagaça Rola, meu filho Ah, não rolou Nada Só para me contrariar Vou abrir com carinho É fazer negócio Quero se você tiver Algum negócio para fazer Tem não Nenhuma arma de nível laranja Que eu possa comprar lá Desliguei esse rádio Para tocar uma musiquinha chata Vou entregar os airdrops Vai ter que vender Essa faca E esse riff Deixa eu ver Quantos airdrops eu tenho Oito Vou subir mais um nível De sobrevivente Aí eu libero As duas habilidades Uma de cada árvore Feito Ué, subir ali Subir em que? Não tem de nada Ô, guri Tá rabiscando a parede Pichador Mas o guri É talentoso Os desenhos Que ele fez Tem futuro É menor Liberar essa habilidade Artesão E aqui Vou liberar Tic Tac Correr Sobre a parede Já melhora em lugar algum Faca, rifle Cutelo Depois venderei As armas As armas não Os itens valiosos Isso aí Tem que falar Suviando Para poder Me corrigir Um Parece confortável Parece confortável Eu não consigo acertar Esse um dele Eu tenho que treinar Mais Ai Bagaça Ai, não tem distância Altura suficiente Agarri Eu quero equipamento Se você tiver Não tem Armas de nível Laranja Para poder comprolar Agarri meu filho Isso Wow Yuppie Neste vendedor Tem alguma arma De nível laranja Que eu posso Comprá-la Ah, é um rifle Rifle Nada Espingarda Eu não vou Comprar não Que eu já tenho É o mesmo dano Só muda a cor O nível dela É difícil Sentar no ensacos Para poder ganhar Pontos De agilidade E mais ensacos De novo Nem vi Se tinha Um molacho Aqui Vem cá Vem Isso Para lá Ai Chifrudo Ué Estão andando De baixo Do chão Ou entrou Dentro Dentro Da água E não morreu Ah, né Vamos lá Irmãos Os gêmeos A gente mata logo Para poder ganhar Os pontos De De força em dobro Não, troca a flecha não É só para deixar Selecionado na tela As labaredas Espera aí Já te mato Espera a tua vez morrer Ai Joga Salvo pelo gongo Agora vão vir os virais Ué Bateu no próprio irmão Que discórdia Víral 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 chega embora não sei que tem um bug aí que te faz sair do mapa pode matar ganha ponto de força vai embora ai ele foi embora nem se despediu o bug não deixou matá-lo aqui é praga do inferno não vai feliz galera vocês viram né o bug que que engole e na verdade engoliu né aconteceu um dos brutos bizarro é fazer o que é mais erguia poder ficar chapado aqui tem uma caixa branca de árvore vai vir virar o já já só acabavam com a camuflagem essas bagaças bem mostrar minha localização essa caixa branca de arma fica bem aqui ó próximo aqui no objetivo da missão essa arma de nível verde que eu peguei vou ter que desmontá-la ou descartá-la porque eu só irei pegar os rifles policiais que tem um valor comercial para vendê-los maior do que essa arma de nível cinza ou de nível verde ou de nível cinza que ia falar adiantei as armas de níveis cinzas e de níveis verdes tem um valor para poder vendê-los inferior aos rifles policiais a trói sabia exatamente a qual museu vai se referiu local foi originalmente construído como uma fortaleza e agora é o maior posto avançado do raiz no setor zero tenho que chegar lá antes que gente se machuque ou morra ou pior se existe algo que seja pior do que morrer eu não conheço e nem quero conhecer até porque né morrer já é uma coisa pior sai peixinho na frente que tem alguns cadáveres que nem sei que que sai sangue a maioria já não sai que tem duas passagens por esse buraco aqui embaixo ou por esse aqui em cima e sobre o que tinha falado tinha falado antes antes morrer já é pior como é que vai ter algo que seja pior do que a morte tá né esses cadáveres que tem sangue me fazem pensar que são que eram na verdade sobreventos que foram infectados e ao nadar aqui passarem por aqui por baixo nadando devem ter morrido recentemente já os que não tem sangue que nesse que eu acabei de passar agora devem ter morrer já há bastante tempo é mais um que está sangrando poderia mostrar né os peixes mordendo comendo carne podre tá melhor se acontecesse isso eles iriam virar zumbi peixes zumbis aí não teria como nadar aqui ó mais um que está com sangue mas eles seriam que nem piranhas quem liberou a habilidade opa que treme tremense se afasta é só escalar aqui ó que nem eu fiz a habilidade tic tac o buraco de entrada lá em cima como não vai mais eu vou uso o gancho agora vai me dar caganeira não 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 a partir de agora não tem mais como usar o gancho ó apertei para usar tem como aqui em baixo galera ao descerem cai em um dos dois cantos tá não no meio que aquela madeira ali tá podre e com peso o personagem ia quebrar e vocês irão se estabacar lá em baixo e perder a vitalidade fazer isso aqui ó só correr por um canto pronto troy na escuta entrei essa foi a parte mais fácil você sabe disso não é você é péssima incentivando alguém troy não é meu trabalho mas boa sorte obrigado troy e aqui vou usar de novo a habilidade tic tac aqui ó escalo aqui na parede corro pela parede né escalar não correr espero descer um pouco e olhei para o meu lado esquerdo e me arremessei que evitaria de eu cair na água e escalar essa pequena parede desliguei a lanterna porque tem 2 capangas do Ryze aqui em baixo que eles detectam a luz da lanterna e nos identificam interromper a conversa de vocês menos duas cabeças que inferno menos duas cabeças não não vou entrar já com essa bolsa que vai dar armas de nível cinza e o valor para poder vendê-la é que não falei antes armas níveis cinzas e verdes são valores inferiores não me curei usei o kit médico porque agora vai rolar a primeira cena nessa gameplay e a minha vitalidade vai encher automaticamente nos encontramos de novo da ultima vez você me tirou uma coisa preciosa agora eu peguei uma sua é muito tarde para negociar comigo Ryze eu vou sair daqui com a Jade ou com essa mão que você ainda tem escolhe com cuidado não pode simplesmente exigir tê-la Crane você tem que demonstrar algum esforço primeiro ataque go 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 que porra é essa? pegou é? o jogo está totalmente redublado em português tá né? os caras mandaram umas frases em inglês depois mandou go 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 vá 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 fazer o que? peguei essa espingarda que é a mesma que a minha mesma da minha que irei vendê-la é só ficar atrás dessas duas vidraças galera que os tiros deles não passam porque os vidros não quebram essas duas vidraças não quebram só estilhaçam essa aqui já estilhaçou e falta essa aqui também estilhaçar antes que ele fuja de novo explode ele ah acabou de estilhaçar ó atirei um extintor pra não me acertar depois poderia me acertar né ai salvo pela pilastra granada ah param? vocês tem um estoque infinito de granada destruiu outro destruiu outro me pegou? estou brincando pega pega porra te deixei puto ah olha a fasquinha da granada ai fiquei encantado com a fasquinha da granada e tomei e tomei oh desblocado a granada que tomei tirou quase dano nenhum pegou de raspão ah ah que corra desgraça ai desgraça essa eu tomei cheio é morrer vai deixa a cara gosta disso ah para de cagar granada vai toma ah de novo olha lá a fasquinha dela vi de novo mete a cara mete a cara ai ah de novo não pulei para frente sem querer ali em cima é ali em cima cara o cara lá em baixo mirou em mim ah de novo ai não tem como acertá-los por aqui ai a fasquinha da minha tela mete o pé vem vem ah tu vem e corre tu quer invadir meus passos e corre mete a cara ah os caras não param de cagar a granada a bateria da lanterra que tu tava gastando o que ta fazendo atirem nele morreu com um tiro nas pernas vai esse é o cara que eu tinha baleado explode ele outras vezes mais cedo antes cês são chatos hein vai mexe a cara ué estamos brincando de pega pega não sabia não eu que te peguei então não sabia que a gente tava brincando de pega pega não sabia que a gente tava brincando de pega pega ah mais um não bola não não confia muita bala no pente peguei as munições e meti o pé. Mas não exagera não, tá, Kwayne? Fica o dia todo aqui atirando os caras nada. Tá doido? Não fique ali no meio não, tá, Kwayne? Aquele ali é suicídio. Suicídio fica ali embaixo. Ai, toma. Que delícia. Ele fez. Morreu. Foi bom ter mordido no início da história, né, da campanha. Ah, para de cagar a granada. Ai, fiquei preso aqui na grade. Foi bom porque dá pra usar esse instinto, ó. Dá pra vê-los. Não, tô não. É o meu holograma. Não tá sozinho, não. Cadê os outros? Ah, tem um ali. Não aparece o mínimo. Ah, de novo granada, cara. Os caras são tremendos covardes. Só se garantem com granada. Ai. Ai, toma. Que delícia. Morreu. O que aconteceu com ele? Ninguém chiu Deu. Matou. Toma. Vou ficar moscando aí. Que absurdo, cara. Me chamam de desgraçado. Cadê? Não brinca comigo. E eu, estou brincando por acaso? Tá moscando? Toma. Pobre Jade. Ela está tão sozinha sem você. Ela está esperando você. Vim encontrá-la. Tô indo, Rise. Tô concentrado aqui. Procurando Ríferos policiais. Que eu nem respondi na hora. Tem um airdrop ali que já já irei pegá-lo. Mas se eu for lá antes, essa bicha aqui vai atirar em mim. Tá atirando em quem? Largo assim, tu. Largo assim, vou lá pra pegar. Milhetar. Milhetar também. Jurava que tinha visto um saquinho ali também. Peguei arma de remesso não? Isso aí. Milhetar também. Vocês dois têm um presentinho. Presente bem especial. Acabaram de morrer e já sumiram os cadáveres dos dois. Tá, né? Opa, outro policial. Eu vou descartar o oxávio. O rifle policial, o valor é maior do que essa aqui. Descartar não, vamos desmontar. Pronto. Vai me dar a cagareia de novo? Maldição! Ah, que dor! Fala comigo, Ryze, sua besta. Encontre ela, Crane. Rápido. Ela não vai esperar pra sempre. Já estou indo. Queria nem uma tartaruga desse andar aqui que essa mina não enche. Mas estou indo. Crane, Crane, Crane. Jade está morrendo de vontade de te ver. Ei, fui atingido! Ué? A gente veio curar. Fui atingido? Como foi atingido? Deve eu te matar. Ai, qual foi? Morra! Isso! Desgraça! Me curar de novo. Ai! Toma! Puta que pariu! Desbocado! Oh, desbocado! Mexa a cara! Meteu! Não matei! Toma! Agora matei! Policial! Ai! Esqueci! Ainda bem que eu tenho bastante kit médicos. Toma! Ainda destruí a vidraça. Quer também? Toma! Enchei! Que porra! Ela vai receber uma visita logo. Depressa, Crane. Vamos, Crane. Continue tentando. Encontre-a antes que ela seja devorada. Tu é um maníaco mesmo. Ah, tinha que ter pego armas de arremesso, né? Ai! Olhei ele sem querer nos susto. Toma! Ué! Ai, tá atrás da pilaça. Ai, ai, ai. Ai. Isso. Encomenda aérea. Ai. Sofreu. Toma também. Contra a entrega aérea. Tá cheio? Policial? Policial. Encheu? Não. Tem mais um espaço. Não. Não. Tem mais um espaço. Policial. Policial. Encheu. Ainda bem que é a... Militar. E aí, zumbirada. Já, já. Já, já. Voltarei para poder matar todos vocês. E mostrar. Que também tem como matá-los. Mesmo com poucos níveis das habilidades, né? Galera, quem não quiser matar esses zumbis, ou tiver com poucos níveis, né? Ou não souber, ou algo do tipo, é só subir por aqui por cima. E aqui é só vocês pularem bem lá beirada. Igual que eu estou fazendo. Se pularem antes, vocês irão cair. Eu vim matar esses dois carrezinhos aqui, ó. Tem outro ali. Tá vindo, ó. Correndo. Pronto. Morreram. E agora sim. Vou voltar para matar os zumbis. Ué? A gente não sofreu não? Não me engano. Ah, tá. Até quebrou a vidraça ali no teto. Primeiro nós diminui. No plural e singular junto, né? Primeiro tem que diminuir, galera. A quantidade de zumbis. Usando as flechas explosivas. Nós mata eles. Opa! Vai onde? Oi! Vem aqui. Me dá um... Um olá. Sei lá o que eu quero ver fazer aqui. Vem me visitar aqui. Sei lá. Opa! Deixa eu liberar aqui. Liberar essa habilidade de tornado. Para armas pesadas mesmo. Não usando... Armas pesadas. No momento. Mas vai ficar logo liberada. Opa! Opa! Tem zumbis aqui embaixo. Não tá aí. Tá aí. Opa! Destruiu a vidraça. Quebrou a vidraça. Com... Com impacto. Vamos para o outro lá. Maneiro vendo eles decolando. Opa! Opa! Não. Ele só tem um zumbi aí. Eu não vou desperdiçar uma flecha explosiva. E um zumbi só. Tem que jogar onde tiver... No mínimo dois zumbis. Ah! Não! Foi explodindo o cadáver. O zumbi lá. Levou ele para longe. E foi explodindo nele. Ah! 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 Disminuiu bastante. Ah! What the... What the fuck? De onde saiu esse zumbi? Olha o que a escada de bull faz, galera. Ah! Onde ele foi parar. É esse pê-cali-bu, né? Me empolguei. É esse pê-cali-bu e não... Excalibur. Não deixa de se basear... Na arma... Lendária, né? Vem para cá. Ah! Vocês não querem? Eu vou até vocês, então. Ah! 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 O cara está sem um dos braços. Pegar os noots. Tem bastante. Peguei. Olá! Deu corre. Você também. Ai! Acabou. Acabou. Zerou. Mesmo com a arma... Sem durabilidade, galera. Continua arremessando para longe os zumbis. Sendo que eles não tiram dano deles. Olha lá. Matou por causa da queda dela. A queda que ela sofreu... Com impacto no chão. Mas... Não tira dano. Boa! Bastante loot. E para cá tem. Algum loot desse aqui pode me dar incremento para as armas corpo a corpo. Dá aleatoriamente. Ah! Cruzado. Cruzado é o incremento. Vai, pega aí. Olá! Não vem para cá não. Tem uma flechada exclusiva. Vamos brincar de dança da cadeira. Ah! Ah! Vai mandar um bom álcool. Tá bom. Vou cancelar teu bom álcool. Vai! Ah! Tá saindo um escapando gás, galera. Aí! Tomou. Escapou o gás. Mas não... 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 Houve o som... De bater no extintor. Que é o padrão. Que é o padrão. E também quando sai o gás... Também... Emite um som. Então fiquem atentos a isso. Que o extintor... Aqui nesse salão aqui... Não sai... Não emite esses sons. Que eu falei. E eu não sabia disso. E uma vez eu morri. Fui batendo um zumbi. Ou uma zumbi. Não lembro. E ele estava perto do extintor. E eu sem saber. A besta aqui sem saber. Fui batendo um zumbi. E fui batendo nos outros. E aí... Um extintor... Explodiu. Morri. Então fiquem atentos a isso. Vamos voltar a explodí-los. Ai... Explosão da zumbi aqui. Ai... Entortou ela todinha. Explosão dela veio em mim. Poderia ter me atingido. Vai tomar paulada. Que mandou você vir pra cá. Vai lá. Vai pra lá. Passando por dentro dos zumbis. Que bagaça é essa? Agora sim. Opa. Que lá decolou bonito. Só tem mais dois respiros. Do ar. Do ar. Do ar. Calma aí. Me aguardem. Tem mais um round. Um round. Do ar. Do ar. Proximo round. É de doze. Ah. Qual foi? Passou por dentro dele. Ah. Ele não sofre nada. Que bagaça é essa? Tem mais um saquinho aqui. Você também não sofre nada? Que que se aconteceu com a meia doze? Ah. Esse eu errei. Confesso que eu errei. What the fuck? Tá dormindo? Eu não matei zumbi? Eu não tinha visto nem o zumbi pegando. Essa zumbi que. Fica aí o cadáver pegando fogo. Agora tu sentiu. Why? Toma. Entorta eles. E as vezes. Toma um teco. Tiro. Errei ele. Acertei ela. Não. Tem aqui atrás de mim? Não. Nem sei. Aqui galera. Que zumbi preguiçosa. Acorda pra cuspir. Melhor dizendo. Pra morrer. Vai voltar a dormir? Vai voltar a dormir? Que isso? Vou bater foco. Porra. Mais um meia preguiçosa velho. Ahahahahaha. Ai maluco. Ai. Essa foi boa. Ai bicho que eu ganhei de rir agora. Toma. Que nem doze pra todo mundo. Isso. Que nem bala da doze pra todo mundo. Melhor dizendo. Ai. Não é pra tu morrer. Não é pra tu morrer. Ah lá. Tomou um teco de doze. Nos peitos. Na cabeça. Agora se morreu. Que isso. Queima a roupa. Não tinha morrido. Ai. Não é assim que se senta no banco não. Cabeçudo. Ai. Todo desmuracado. Agora ficou um buraco na cabeça. Ui. Que dano isso. Não vou me camuflar. Porque eu vou atirar com a doze. Na mesma hora eu vou perder a camuflagem. Massa aqui não. Não tem o que. Ah. Qual foi? Esburaquei o cadáver dele. O corpo dele. Agora sim. Estourei a cabeça. Uh. Que dano isso. Ai. Não vem. Espera levantar. Isso. Para as duas tomarem. Espera ela. Chega perto. Vem. Vem. Ai. Mais um perreio. Agora sentei lindamente. Morre. Morra. aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma! Vai querer me bater! Se lascou! Ai! Deliça! Toma! Tá acabando a munição! Ai! Dei uma balançada aqui na tela sem querer! Errei! Toma! Agarra isso! Uh! Último suspiro da 12! Mas não tem problema! Toma! Mais duas balas! Aproveitar que... Essa outra 12 tem... Um cartucho dela na... No cano! Duas balas! que porra é essa? Toma. Vai de pau. Toma. Agarra isso. Fica quieto atrás da cadeirinha. Não. Não há. Toma. Morreu. Morreu também. Vai gofar? Gofar não. Não gastei nenhuma arma até agora. Agora sim vou me camuflar. Ué? Só sobrou você? Saquinho. Tem mais saquinhos aqui. Ah, qual foi? Tinha que vir na minha direção. Dar um prejuízo. Errei. No museu. Vai. Vai, chuta isso. Errou. Pensei que era um saquinho. Pensei que era um saquinho. É. Vai mandando um walk aí. Quando você acabar, você veio pra cá. Também pensei que era um saquinho. aqui. Ai. Ai. Pega. Mais um aqui. Outro aqui. Vem. 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 com o caixão. Minha arma. Com essa arma. Só posso dar. Dois porradões. Tem pouco manuseio. Só 60. Vem. Nada ainda. Cinco grande. Cheio com vindo. Ai. Pensei a minha eer побaçao. Agora faça estar a melhor para aыт rural. Pode jugar os Wayne. Que isso é uma imóvel. Sentei a minha irmã. Eu saiba a minha irmã. Eu saiba a minha mãe. Duas imagensão. Quanto. Conотивão ou a minha irmã... do teu fronteira. Inferno. Ai, não rolei Ai, cai em cima da Uma besta aqui, não agarra meu pé não Tarado por pés Vai Mexe o pé Vai cá Ai Não, não Olha lá A zumbi deu uma chicada ali na perna Isso Aí, eu me assumo Para o lado direito e o outro Nem acertou aqui, lá Da área Hora de dormir Você também Quem mandou que ele me agarrar? Agora não Por favor, agora não Outra caganeira Deixar selecionado aqui na tela Focus E assim começar a jogar Vou usá-lo Jade Cheguei Jade A merda Merda O que fizeram com você? Eu tô bem, Crane O Tahrir bateu na minha cabeça Antes de me jogar aqui Só Me dê um minuto Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem A G.R.E. fará o que eu mandar O que faz de vocês dois Inúteis Tahrir Ai, já dá uma cunha Me lembro, Crane Você se ofendeu Ao ser comparado Ao macaco treinado Mas olhe só pra você agora Dançando Para a nossa diversão Você foi forte o bastante Para se unir a mim Mas não põe o caráter Apropriado Considere isso Como um exercício Para reforçar Seu caráter Geral da Jade Apagar os virais Vamos ver Então é que a Jade Ela pode apanhar Você é mordida Que ela não morre Acabar os virais Senta porrada em geral Enchei, Stamino Ai Tu insiste em me morder Toma Não vai me agarrar mais Levanta as contas Ai, Jade Tô ocupado aqui Não Ai A estamina me salvou Enchou na hora Tá tomando uma mordida Venha Vamos sair daqui Já Foi mais rápido Do que eu Deixa eu pegar Os loots aqui Mais algum? Não Se tiver Deixa pra lá Tá bom Ah, Jade Você 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 tá machucada Eles não te morderam Né? Eu tô bem Eu tô bem Só Me dá um segundo A doce e pequena Jade Não está nada bem Crane Ela foi mordida E infectada Hora atrás Tão nobre da parte dela Tentar te esconder isso O mordedor pegou a minha perna Você só não precisava saber De novo Você tem que fazer Uma escolha Crane Que belo arremesso Sua preciosa escorpião Já vai se transformar E você também Quem vai receber a Anticina Quem vai ter uma esperança de vida Para além deste encontro É com você agora Jade, aqui Toma isso Não Vamos lá Eu ainda tenho um pouco no meu corpo Você precisa mais do que eu Rain, eu só quero que você me prometa uma coisa Quando chegar a hora Você irá me matar O quê? Não, eu... Prometa Mais uma com a galera Galera Quis-se só fazer um movimento Do caranguejo Esquivando Crane Pode me ouvir? Jade, onde você está? Jade Caminha pra cá Essa porta aqui Preciso que você me escute, Crane O quê? Essa porta aqui Crane Pode me ouvir? Eu sei que você queria tentar me salvar Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você Mas é tarde demais pra isso agora É tarde demais pra mim É só eu seguir a imagem dela Se vocês caírem No abismo Vocês não irão perder vida, tá? Não irão morrer Irão reaparecer Os metros atrás Isso aqui é uma lembrança Que ele está tendo Como se fosse uma visão, sei lá Ela está lá em cima Por um momento Eu te culpei pela morte do Amir Queria te matar Não tem como abrir a caixa Poder pegar a Air Drop Mas percebi que Era a hora do Amir Era a hora dele partir O avião cargueiro O compartimento de carga dele Está até aberto É o avião do Air Drop Que poderia Soltar As caixas de Air Drop Não, não, não A vida de todo mundo Acaba, Crane Você não pode negar isso É inútil Zumbis Uma sala de aula Chegamos aqui E um dia morremos E não há mais Parece que está queimando Havia que iria Meu Deus A única coisa Que podemos fazer Neste mundo É fazer valer a pena Para de Dar uma chacoalhada Na tela Doutor Ziri Crane Salve essas pessoas Elas Não Merecem Passar por isso Descanse em paz Doutor Merda 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 A vida do Amir Acabou E agora Ele se foi A vida do Rahim Também Se sacrificar minha vida Significa salvar a todos Então é o que eu quero De novo não Tem que esperar Se for direto Cai É só pular E segurar os paus Quanto mais alto Estiver Melhor Eu nasci Prematura O médico não achou Que eu fosse viver Eu só aperto a pulo Que ele agarra sozinho Agora eu desço Mas eu lutei Fiz um grande esforço E lutei E trabalhei Muito Me tornei uma campeã Me tornei a escorpião Deixei minha marca no mundo A mim? É minha vez Merda Não Agora não Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar Me salve Jade Não Droga Não Não me obriga a fazer isso Não Não Ah meu Deus Jade O que eu Me desculpe Eu não queria Um de nós Tem que viver Caiu Lembre-se Do que Você me prometeu Depois de tudo Ainda deixa os outros Fazerem escolhas Por você Decepcionante Crane Você 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 E você Vão lá E matem eles Agora A escorpião Em ação Você Não 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Vem cá. Eu uso o próprio cenário. Tem como ele passar por dentro do cenário? O chato vai ser como via os capangas deles. Do Ryze e do Tyree. Toma. Você será o último que eu vou matar. E agora é a estratégia que nem jogo de xadrez, galera. Tem que ter paciência que nem jogo de xadrez. Melhor dizendo. Fica correndo. E aí, quando os capangas estiverem sozinha, quando vocês verem um capanga sozinho, aí mata ele. E se estiverem juntos, lá. Estão vindo juntos. Se bater em um, o outro vai atacar. Se bater em um pesadelo, o outro vai atacar. E num pesadelo, tira muito dano. Opa. Aí. Teria um por perto. Uma arma. Isso. Aí eu peguei a arma dele. Vai ter mais dano. Não acabei. Olha lá. 335. É nível verde. Opa. Tá sozinha. Ai, não. Essa é a beija. Corre. Continua correndo. Pensei que fosse um capanga deles. Capanga do Ryze e do... Não. Heron. Isso só acaba quando eu falar que acabou. Ai. Só falta um capanga. Você mesmo. É o melhor que pode fazer? É o melhor que eu fiz. Pega a arma dele. Opa. Deixa eu trocar. Chamei a faixa dele. Não. Não quero saber disso. Já sei disso. Agora sim. Um facão. Arma cortante. É. Me deu as costas pra mim. Vem cá. Tem que usar o chinto direto. Quando você se aproximar, vai soltar a arma. Agora esquivou, né? Ai, eu não tava perto. Tomei. Ai, ele bateu primeiro. Não sei como eu consegui acertá-lo. As vezes não é só saber jogar, não, galera. É dar uma cagada mesmo. Ah, desviou. Isso, joga a arma de arremesso. Esquivou. Eu não morro com esse cara, não. É mais fácil morrer contra ele. Ai, tomei. E os capangas. Ai. Ainda bem que levantei no sentido do contrário dele. Ai. Tira muito dano a porrada dele. Uma porrada só que ele dá. Ah, qual foi? Isso. Vem aqui. Só uma porrada e tu morre. Vem cá. Toma. Apanha aí, mas tu morreu. Olha pra isso. A Jade morreu por essa coisa. Caída aí no chão. Acho que o Ryze deve ter deixado cair enquanto tentava desviar dos tiros, né? Droga, essas são só as amostras de tecido. Onde tá o outro pacote? Vá pro inferno, Crane. Falta, Rir. Você tá bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí não vão melhorar. E daí? Então, me mate. Não. Eu devia... Devia te deixar aqui pra sofrer. É isso que você merece. É? Então, por que não deixa? Você não é o tipo de serviço que se deixa pela metade. Ai, morreu feio pra caramba. Agora é só fazer o movimento. Caranguejo. Troy, é o Crane. Crane? Você está vivo? Fantástico! Troy, a Jade... A Jade morreu. Ah, não. Sinto muito, sinto muito mesmo, Crane. Sério mesmo. O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troy. De novo. Ela morreu... Me salvando. Crane, você ainda tem que parar o ministério. Foi por isso que a Jade se sacrificou, pra que você pudesse fazer isso. O Savi tá aí. Ele descobriu como passar a mensagem? Sim, ele conseguiu. Mas pra fazer isso, você tem que me encontrar. Tenho que te dar o amplificador que o Savi usou para furar o bloqueio de comunicação. Vou te esperar na zona de segurança. Na metade do caminho para a antena na qual você vai ter que montar o amplificador. Ok, Troy. Tô a caminho. Vou usar essa arma mesmo. Você é um homem morto. Sumi? Pode me bater. Não vai me matar. Tá com medo do que, cara? Enfrenta como um homem. Ai, na hora que eu... Errou. Acertei. Nenhum kit médico. Beleza. Galera, em três dessas quatro vans amarelas, tem um airdrop na traseira. Isso aqui é uma delas. Outro airdrop. Essa aqui não vai ter. E essa aqui também tem. Não, passei direto Isso Vou pegar aqui Dá pra baixar só armas Para vendê-las 491 22 450 450 422 484 Não, agora não É o rifle O arco Agora sim 484 491 Faltam mais duas armas 527 68 Para aquelas que só tem armas destruídas para vendê-las Isso É, 68 Já foram as armas Pegar uma escopeta Parente dela, né? Espingarda São todas 12 São todas 12 655 696 Vou pegar o gancho Fogos Labaredas E todos os itens valiosos Itens de grafitação De uma vez só Peguei Está tudo ok Partiu Partiu Deixa eu ver se é a 12 Não, deixa Depois eu ver se a 12 está Não tem culpa da munição dela Lembrei Está sem munição a 12 Tanto eu quanto a Jade Fomos infectados E Ryze fez a gente lutar por antesina Ela Ela deixou tudo para mim Ela sacrificou a própria vida E quando se transformou Eu tive que acabar com o sofrimento dela Meu Deus Primeiro Rahim Agora Jade Ryze vai pagar por tudo isso Vou direto Doutor Camden É o Crane Na escuta Crane Como está seu progresso? E com o projite? Bem Sim Encontrei ela Recuperei as amostras de tecido Vou levar até você Mas primeiro preciso resolver uma coisa Ok Crane Mas lembre-se que o tempo é essencial Eu sei doutor Estou prestes a arranjar mais tempo para a gente Mantenha o contato Tem algo mastigável? Não Vamos lá o carrinho Vamos Ai a moita não deixou eu ver o demolidor Ué Que isso? Eu nunca vi o demolidor sair dentro dessa pequena área Primeira vez que eu vejo Isso Tá né Será que essa caixinha aqui renovou? Renovou Beleza A gente tinha aberto e pego o item antes Vou ver se Se o vendedor tem uma arma de nível Laranja Que eu possa comprá-la Desce aí Precisa de novo os equipamentos? Precisa Se tiver arma de nível laranja Não tem Não Passei direto Isso Ai Munições O rift O rift tá cheio Tá Da escopeta Já esquecendo Pistola não Que eu não usei Reflexes Também estão cheios É difícil decidir Não é nada Já decidi Já meti o pé Tô tão acostumado E errar As flechas Que eu achei que tivesse Que comprar algum pack de flechas Uou Ai Mãe Lasquei Ai galera Que desânimo Eu fui brincar Fui zoar E morri Ai Não morri Ai Ai Bateu desânimo Por isso que eu pausei o voo Galera Que eu queria Desistir A gravação Porque bateu um desânimo Tão grande Que eu crente Que eu morri Mas caí em cima De um zumbi Que salvou Me salvou Ai Nunca mais farei isso Na minha vida Não Não quero falar com o time não Será que é isso galera? É querer jogar rápido Rápido demais Andar nisso Nas meias de gameplay Acontece isso Ah Morreu o suplente Quem disse que eu queria Ajudá-lo As minhas gameplays Tem todos Esses imprevistos Ah Cadê tu? Ah Vai pra lá Eu fui Tomei a pedra Dei morrer Não morri De uma queda O zumbi me salvou Agora vocês vão querer me matar Vamos lá Ui Ai 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 Cadáver lá no telhado Sumiu Ai Tem um aqui Não Bate não tio Só porque me bateu Não deu nem ter que colocar o sanguinho na tela Agora sim Porque o sanguinho me baseia Quando a camuflagem está acabando Eu só abri essa ambulância Eu gastei Vários kits médicos Esse som que vocês estão ouvindo galera De missão secundária Opa Mais dois kits médicos Suba Eu tô botando pra frente pra subir Isso Que bang escroto cara Vamos continuar subindo Caraca Os três ali Mais um seria a quadrilha Sobe aqui Não caiu Doeu não Pra matar Pra doer Eu com medo Toma Tu me enfrenta como um homem Que eu vou ter que te enfrentar como um homem Pegar as armas de vocês Suas trouxas Nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças Peguei arma de armeça não Peguei Tinha nem aparecido na tela E munição em troca de Remédios Alimentos E água potável Por favor Nos ajudem Pronto Galera Deu um Que desanimo Mesmo Quando eu pausei o jogo Pra poder cancelar Gameplay Mas depois eu parei pra pensar Pô Tanta coisa boa Que eu fiz na gameplay Que ah Vou deixar morrer Pra continuar assim mesmo Aí eu apertei Desculpa o termo De falar Apertei o botão Do forro E assim Bora Vamos continuar E aí Tinha uma zumbi Ou um zumbi Que eu não lembro Estava aí embaixo E salvou Vou matar aqui Um histéricos Aqui atrás Da nossa casinha Que tem um Já já veio matá-lo Bora Aqui tem outro Histéricos Histéricos Galera Quem não conhece São esses zumbis Que são crianças Se chegarmos perto Sem a camuflaje Eles berram E tiram Muita Mas muita Energia Muita vitalidade Ai Treme Treme Vai Olha aí Isso Pega Não Te matar Quem mandou você vir Pra cá Deixa eu lutear agora Aqui O que está fazendo Com o que aqui Cara Doidão Ele queria Que eu sinalizasse Apagasse ele mesmo Apagasse ele Olá Zumbi fez questão De entrar na minha frente Se poder apagá-lo Ah Chega Tá matando vocês todos Não Vai zumbi caindo Posso passar aí Posso passar aí Descei Aqui costuma ter Aqui também costuma ter Vem cá Preciso Você vem Você vem até mim Vem 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 Paz gritar Vem logo Antes que a camuflagem Acabe Ah Entrou um Fecha Pronto De repente O estélico O estélico Tá aqui Usando a mesma camuflagem Do bruto De ficar invisível Aí se eu perder a camuflagem Aparece ele Começa a gritar Aí eu vou acabar morrendo Mas já me previni Me dá alguma coisa de bom Serrote 439 Sai de trás da porta Se tivesse algum zumbi atrás Ia tomar uma portada Aqui tem outro estélico Acorda pra cuspir Melhor dizendo Pra morrer Baixei Sou um menino educado Aqui tem outro estélico Eu não vou ficar mostrando Na localização Desde galera Porque Como se trata de um zumbi Vai Eu não sei se vocês Vão ter interesse Deixa eu meter o pé Pra parar o efeito da camuflagem Tem algo machinável Não Acabou Deu um zumbi que subiu Deu um zumbi que subiu Tem mais um estérico Aqui mesmo Aqui mesmo Piscou Morreu Acorda aí Acorda aí O preguiçoso O que é isso? Alguém shooter Chega na área Olá Onde é que cê tá indo? Eu tô indo Ai Não consegui pular Por cima de tu Sua besta Toma Minha parte Minha parte tá chutando Bicada a cabeça dela Ah Zumbi Tem mais zumbi pra cair? Tá chovendo zumbi? Obrigado Me ajudou Outra zumbi caindo Tá chovendo zumbi Não tem animação? Tá chovendo hambúrguer? Aqui Está chovendo Zumbi Valeu Me ajudou Por causa da van Consegui usar a camuflagem Peguei arma de armeia Se não Peguei Tchau Ah Não vou em mini evento Ainda mais lá pra trás Riff policial Nível laranja 184 de dano Só Meu riff Que eu Que eu usei Que era um riff militar Tem 218 Vou comprar não Não precisa Preciso Não vai não Mas não faça a van Ok Vou vender aqui Já já Venderei Os itens valiosos Demorei pra falar Ai Tô jogando com a arma errada Pode jogar com essa aqui Que tem menos dano Tá Lhe 422 39 50 100 Agora sim Guardar essa cimitarra Violenta E agora pegar as armas Ai Tô com uma espingarda Tem que vendê-la Aqui está com o meu Na minha mochila Daí encheu já Mochila Agarrei Ok Ok chatão Como que eu vou fazer barulho Se tu na hora e segura Ah deixa eu vender logo Espingarda Ai Por causa de uma arma Pronto Ai É espinha Aquela de burro E essa aqui também Ah Adiantou nada O que eu fiz Quer dizer Adiantou sim Pronto Tchau Tchau 382 Já estou jogando com armas Quatrocentos e pouco Agora sim Vendeu os itens valiosos Sim Tudo ainda está à venda Mas não faça barulho Ok 29 cafés 33 Cigarros Pronto 240 mil Tô indo Tô aí E aí O que eu tenho que fazer? Pegue o simplificador Você tem que instalar ele No lugar mais alto possível Essa vai ser Nossa melhor chance De atravessar a barreira De comunicação Beleza Deixa eu adivinhar Tenho que ir Até aquela antena gigante Na periferia da cidade O jeito mais rápido É usar os esgotos Seve vai ter que guiar Por rádio Então entre em contato Com ele Quando chegar do outro lado E Crane Quando instalar o amplificador Ajuste a frequência Correta no seu rádio E o mundo inteiro Vai te ouvir Vamos torcer por isso Até breve Troy Galera Finalizei a missão O museu Vou encerrar Essa gameplay E voltarei em breve Até a continuação Na próxima gameplay Que irei fazer Essa missão Transmissão Até lá Tchau 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 Tchau